Música Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábado. Agora mais uma vez para gravar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábado. Senhor da Glória, conforme a Tua palavra em Mateus 18, 19, em concordância com o Espírito Santo e na autoridade do precioso e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te suplicamos que unjas com o precioso sangue do Cordeiro os ouvidos, as mentes, os corações de todo este povo neste santuário, para que possam ouvir e possam entender e possam compreender e discerner e guardar no mais profundo de cada um de seus corações o recado que está vindo do mais recôndito do Teu Santo Coração. Querido, traz cada uma das mentes neste santuário cativas ao Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus. O texto que nós lemos nesta manhã foi escrito, Shilomô, Hameler ben David Hameler, pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Segundo o Senhor Jesus Cristo, o homem mais sábio sobre a terra. vai ter com a formiga, o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser? Considera os seus caminhos e ser? E ser? Pois está extraordinário. Shilomô, Hameler, o rei Salomão, também no livro de Provérbios, no capítulo 30, verso 25, ele diz assim, as formigas, pode consultar na sua Bíblia, Provérbios 30, verso 25, ele estava realmente preocupado com as formigas. Ele diz assim, as formigas, criaturas sem força, todavia no verão, preparam a sua comida. Olha o que Salomão está dizendo. Vai ter vai ter com a formiga vai ter com a formiga observa a formiga se matricule na universidade formigal é isso que ele está dizendo ele está querendo que você se matricule na universidade formigal aprender na escola da formiga amém, irmão? no momento que eu estava lendo esse versículo na Bíblia, isso me impactou muito um homem mais sábio sobre a terra segundo Jesus Cristo que era Salomão chegar para mim, para você e dizer assim olha aqui estude a formiga que você vai ser uma pessoa sábio quanta gente pisa na formiga arrebenta a formiga bota veneno para matar a formiga mas nunca se preocupou em seguir a orientação de Salomão e o que é que me fez preocupar com isso? Jesus dizendo antes e depois dele não existiu na terra alguém com tanta sabedoria um sujeito sábio me disse chegar para mim e dizer assim bispo Atila você vai estudar o cachorro eu vou estudar o cachorro vai estudar a formiga eu vou estudar a formiga é alguma coisa que Salomão descobriu estudando a formiga viu, pastor Verão? sujeito com tanta sabedoria um rei poderoso esplendoroso a Bíblia diz assim e na época de Salomão a prata não tinha valor nenhum ninguém queria saber mais de prata era mesmo que latão hoje o povo só queria saber de ouro só tinha valor ouro era o esplendor o falso a ponto da rainha da Etiópia né ter saído lá do seu reino curiosa para descobrir que inteligência que sabedoria era aquela que homem extraordinário o homem que impactou o mundo da sua época olha para a pessoa do seu celular está entendendo? a sua missão na terra é fazer a diferença na sua geração impactando a sociedade aonde você convive a formiga criatura sem força todavia no verão prepara a sua comida ele está dizendo que a formiga ela que é tão pequenininha tão frágil e você que é tão inteligente né a formiga está preocupada com o inverno ela se preocupa com o período de dificuldade então ela começa a trabalhar no momento que ela está bem no momento da sua força plena no verão ela começa a investir para o inverno significa a formiga é um animalzinho frágil débil mas é prudente muitas vezes as pessoas pensam que prudente só é quem é cirurgião dentista né doutor todo bom dentista tem que ser prudente incisivo e canino aí pensa que é só quem é não Deus quer que você seja prudente a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz Deus quer aproveitar as oportunidades sede simples como as pombas e astutos prudentes como as serpentes então observe a prudência da formiga no verão ela amontoa ela mealha ela junta para os momentos de dificuldade da vida você está vendo o período de verão da sua vida período de plenitude de alegria de conquista de vitórias lembre-se que um certo dia vai chegar o inverno o ocaso da vida período de dificuldade você tem que investir agora eu me lembro que uma certa vez no dia do aniversário de meu pai nós demos um banquete a ele lá em casa os filhos todos e aí demos um presente que era o sonho da vida dele e como demos aquele presente ele começou a chorar e eu fiquei preocupado por causa da idade dele ele disse está preocupado? está chorando por quê? ele disse sabe o que é que eu estou chorando eu estou muito emocionado eu digo mas emocionado por quê? ele disse porque veio na minha cabeça um pensamento eu nunca vou morar num abrigo de velhos o medo dele era isso era ser abandonado lá numa oficina de sucata um desmanche onde muitos filhos abandonam os pais abandonam os parentes lá deixa lá morrer e não querem nem saber que existe mas ele disse eu sei que vocês nunca vão deixar eu abandonado num abrigo de velhos diga irmão irmã comece agora a planejar o seu futuro agora eu não sei se vocês já observaram isso no momento em que você acende a luz da sua cozinha na sua casa né quando você acabou de comer acabou de jantar e aí larga açúcar pelo chão quando você acende a luz da sua cozinha sua casa toda limpa toda coisa quando você acende a luz você encontra o quê? da onde saíram elas da onde elas vieram mas de dia quando você chega na cozinha de dia você não vê aquela multidão de formiga vê não? não vê fale para a pessoa que se soube lá diga Salomão sabia disso que a formiga tem hábito noturno é de noite que ela se movimenta é de noite que ela trabalha a formiga tem hábito noturno vai ter com a formiga e a Bíblia diz assim Deus falando eu amo aqueles que me amam e aos que de madrugada me buscam me acharão Salomão está nos ensinando que nós devemos desprezar a nossa cama quentinha né aquela coisa aconchegante aquele travesseiro que quando nós chegamos ele se abre todo e nos abraça já está acostumado conosco para despertar no frio ajoelhar e buscar a presença de Deus eu amo aqueles que me amam mas os que de madrugada me buscam me acharão eu não sei se vocês andaram pela rua de madrugada ontem mesmo nós saímos de madrugada do aniversário da nossa filha Lorena tem pouco carro viu pastor Manoel pastor Robson tem pouco carro na rua de madrugada já notaram isso? olhe para a pessoa do seu lado de madrugada é bem melhor não existe engarrafamento viu? seus irmãos estão todo mundo dormindo então você pode acordar e buscar a face dele que é rápido tem engarrafamento é o hábito noturno eu amo aqueles que me amam e aos que de madrugada me buscam me acharão quando esse mesmo Salomão está falando sobre a mulher prudente nesse mesmo livro no capítulo 31 ele diz de madrugada ela se levanta dá tarefa às suas empregadas orienta a sua casa né? de madrugada tem mulher que o marido sai de madrugada para trabalhar quando chega dez dez e meia para um zero cadê fulano cadê eu? saiu comeu alguma coisa não tinha nada na mesa ele resolveu comer um sanduíche lá do outro lado da cordilheira dos Andes formiga tem hábito noturno se acostume a isso irmão a Bíblia diz Deus esquadrinha os nossos rins olha para a pessoa que está lá diga Deus esquadrinha os nossos rins Deus esquadrinha os nossos rins sabe o que significa isso? sabe não né? é que você está dormindo duas, três horas da manhã dá uma vontade louca de você fazer xixi é ele esquadrinha no seu rin você falar com ele isso aí você acorda já que está acordado mete o joelho no chão e vai conversar com ele tem outros que acorda revoltado falando blasfemando é irmão formiga tem hábito noturno e inteligência tremenda a inteligência de Salomão olha para a pessoa que está a falar de irmão a formiga é prudente ela a junta em celeiro o produto do seu trabalho entendendo? eu creio que foi na Universidade Formigal que os homens descobriram a caderneta de poupança porque você vê o rato é muito maior do que a formiga e come formiga e o rato come tudo que pega mas a formiga pega e guarda eu me lembro que no sertão tinha quem come e guarda come duas vezes a formiga é prudente tem gente que dilapida o patrimônio é um gastador é um neferibata é um pródigo tudo que vem na mão ele titura acaba com tudo entendeu? joga tudo fora só anda endividado deve ao mundo ele tem um ditado popular que deve a Deus e o mundo ele não deve ao mundo tá entendendo? é imprudente se consegue alguma coisa gasta logo joga fora e depois vai tomar emprestado e o diabo aí coloca um sujeito que é secretário do diabo na terra chama-se agiota e aí coloca o sujeito na sua frente tá entendendo? e o sujeito aí lhe dá o dinheiro que você precisa e depois você vai pagar né? é um negócio sério então veja que a formiga ela é prudente a formiga diga a formiga é prudente ela a junta em celeiros tudo quanto amealha olha que a Bíblia diz não deveis gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão ou seja não guarde não gaste seu dinheiro com futilidades não jogue fora chunte não é pra ser um desgraçado miserável mão de vaca tio patinha janaguba não é pra você administrar o dinheiro que vem na sua mão os bens que vem pra você sabendo que um dia você vai passar e esses bens vão ficar e podem ser motivo de desgraça de muita gente quando o sujeito tá junto morre rico e os filhos se matam não é? eu conheço casos aqui na Bahia não vou citar aqui e o Marcos tá gravando pra botar na televisão de famílias ilustres que os filhos e conheço até o filho que matou o pai não deve dar e não é um caso só não tá entendendo? então observe e outros filhos que os pais morrem deixam tantos bens eles dilapidam tudo acabam com tudo primeiro a Bíblia diz assim ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele não souberam ensinar aos seus filhos olha pra a pessoa que está do seu lado e diz aos filhos não se ensina somente com palavras mas sobretudo com exemplos entendeu irmão? tá me ouvindo irmã? talvez você já entrou na sua casa e surpreendeu a sua filhinha vestida com o seu vestido se embaraçando e caindo parecendo uma corrida de saco talvez você surpreendeu a sua filhinha com a cama toda melada de batom de rouge seu com a cara toda breada já surpreendeu? quem já surpreendeu isso? levanta a mão olha aí tá vendo? e você vem com a chinela e arrebenta a menina sabe o que ela está dizendo com aquele gesto dela? olha para a pessoa de seus lados e diga sua filha silenciosamente está declarando com um coraçãozinho cheio de amor mamãe quando eu crescer eu quero ser igualzinha a você aquela declaração que eu falei para vocês do meu pai é justamente isso ele estava se lembrando o investimento que ele fez nos filhos para que no futuro no inverno da vida ele pudesse receber de volta tudo quanto investiu nos filhos ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele ontem eu tive que conter a minha emoção de ver um dos meus filhos falando não no pai nem na mãe mas falando da grandeza de Deus como Deus dela não é o Deus de meu pai é o meu Deus a sua experiência pessoal com Deus ensina a criança no caminho em que deve andar e eu quero que vocês se lembrem disso irmão desse investimento um dos maiores pedagogos da história Pestalozzi em Iverdum na Suíça que tem impactado gerações com os seus trabalhos e foi o guru de Denizar Hipólite Leão Riveio o Allan Kardec todos os seus cílios se arrebentaram sujeito que tem soluções para a vida dos filhos de todo mundo mas não teve para os dele e é por isso que na lucidez do espírito a Bíblia desleciona pela boca desta mesma pessoa que nós estamos analisando ele hoje aqui Salomão cuidei de todas as vinhas mas a vinha que o Senhor me deu eu não soube cuidar diga a minha vinha é a minha família olha para a pessoa que está de lá e diga a formiga trabalha a formiga trabalha a tempo e a fora de tempo na estação e fora da estação digam, entenderam isso? Deus não quer vagabundo em seu reino sujeito para servir a Deus tem que ser uma pessoa muito ocupada observe como a Bíblia é detalhista e chegando o Senhor às margens do Kineret o mar da Galiléia ele viu Jesus viu Pedro e o seu irmão André que lavavam o barco e a rede e Tiago e Zabedeu que lançavam a rede do mar esses caras levavam a noite toda pescando acabaram de pescar ao invés de deitar na rede eles estão lavando o barco limpando as redes e consertando as redes são muito ocupados eu preciso dele para ver Deus só usa pessoas ocupadas que não tem tempo para nada contemplador anacoreta é para morar em convento ficar com a barriga gorda a cara ruliça mas se você quer servir a Deus você tem que ser uma pessoa produtiva alguém que trabalha na estação e fora da estação ah Deus o calor está muito grande hoje não vou para a igreja porque está chovendo é o crente de açúcar não pode sair na chuva que derrete ah mas está muito quente é o crente de sorvete aí no calor derrete não posso ir que já pensou dia de domingo tem pouco ônibus e aí a fila é grande diga Deus gosta de pessoas produtivas na estação e fora da estação e a ordem dele na bíblia pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo eu gosto da versão de King James a versão inglesa diz assim on the season and out the season na estação e fora da estação porque tem crente que só gosta de pregar evangelho no verão né pezinho seco mas no inverno na neve não isso aí não é comigo não Deus vai levantar o nevista o cara que gosta de pregar no inverno é assim é assim eu me lembro que eu estava em Israel conversando com um grande amigo meu que ganhei para Jesus esse judeu hoje é crente é o braço direito de Oral Roberts lá nos Estados Unidos e nós estávamos conversando e ele me contando uma história que no tempo que ele era de tropas especiais em Israel foi justamente na guerra dos seis dias e ele ficou impactado que cabia a eles chegarem primeiro e tomarem Jerusalém da mão dos jordanianos e ele me contando era muito fogo muita metralha muito tiro e nós estávamos ali escondidos eles são paraquedistas nós estávamos escondidos ali nos protegendo na cidade era guerrilha urbana e ele disse olha meu irmão vou te dizer um negócio o nosso capelão o rabino chefe do rabinato Israel na época tinha o mesmo nome desse homem mais sábio sobre a terra Shilomô Gorém era Salomão Gorém e o rabino eu acho que cansou de esperar o dia todo para conquistar a cidade porque o sonho dele era chegar no Cotel Hamaravi no Muro das Lamentações e ele estava ali em Eruxalaim olha lá o muro em Eruxalaim olha que cidade linda e ele estava querendo chegar logo no Muro das Lamentações para orar o rabino e nada e ele general do exército Israel rabino chefe quem não conhece a história de Israel não conhece o Tzahal Tzavahaganah Leisrael que é o exército para a segurança de Israel e nunca foi em Israel comigo para visitar os lugares de guerra de escaramuça e ler os nomes naquela parede enorme o nome das pessoas que morreram ali é o único lugar onde você chega lá e encontra-se na parede enorme dessa mortos no combate aqui general fulano de tal general beltrano general cicrano general não sei o que coronel 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 major major tenente capitão 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 é o único lugar do mundo general não morre em combate porque ele fica lá longe quem morre é soldado mas Israel é a mesma coisa de quando Deus organizou o exército e colocou Ieroshua Josué como comandante os oficiais vão na frente do exército e gritam Aharai sigam é por isso que morre primeiro tá entendendo e quando ele viu que o negócio tava demorando demais Shilomou Gorene Salomão Gorene ele pegou os dois rolos da Torá a Bíblia apertou no peito dele se levantou da trincheira e saiu andando bala de tudo contra o lado e vai ele andando eu vim aqui pra ir no muro das lamentações tiro de tudo contra o lugar ele vai andando aí o exército se levantou atrás dele foi uma loucura tremenda nenhuma bala pegou no general Salomão Gorene hoje você chega ali no Hotel Ramarave no muro das lamentações tá lá o nome dele em homenagem a este homem que fez isso Aharai sigam-me e tomaram Jerusalém e nesse momento que tomaram Jerusalém esse amigo meu o nome dele é Shalom ele tava quer dizer paz e prosperidade de Deus para a sua vida e aí naquele momento ele tava lá ele era tenente ele tava lá em tropas especiais lá vai ele atrás do do general aí quando eles chegaram no muro das lamentações aqueles oficiais das tropas especiais que são quatro tropas especiais quatro tipos de boina diferentes tava todo mundo abraçado ali aí fizeram um pacto os oficiais e os soldados a partir de hoje nunca mais esse muro vai deixar de ter uma pessoa que seja um judeu que seja aqui orando ao senhor pra aqueles que não sabem o muro ocidental ou o muro das lamentações como é conhecido no mundo todo é a única parede que sobrou do templo de Israel que foi construído por Salomão é um lugar de adoração e aí nunca mais qualquer que seja a situação vai ficar esse muro essa igreja aqui sem uma pessoa que não tá excedendo nas madrugadas o dia todo foi o pacto que aqueles soldados fizeram no inverno em Jerusalém em Jerusalém inverno muito rigoroso logo depois da tomada da cidade eram três horas da manhã e ele acordou a esposa dele é coronel do exército o que que está acontecendo com você o coronel falando com o tenente o que é que houve tenente ele disse o que é que houve aí lembra esse pacto são três horas da manhã no inverno rigoroso não tem ninguém lá e eu vou pra lá parece que você quer morrer quer ficar tem uma pneumonia ele vou eu vou nós fizemos um pacto que Deus nunca ia deixar de ter o intercessor e você veja o que é que ele diz procurei alguém que estivesse na brecha intercedendo por esta igreja por esta cidade e não encontrei e ele se levantou ele disse eu tentei ir com o carro e o carro ficou preso na neve e eu fui andando na neve e a neve estava dando no meu joelho e eu fui atravessando a cidade toda pisando naquela neve no meu joelho mas eu disse eu dei minha palavra senhor você vai me encontrar lá naquele muro da alimentação e eu tenho certeza absoluta senhor que eu sou o único que vou estar naquele muro mas eu vou estar você vai contar comigo a formiga é assim ela trabalha em qualquer que seja a situação a tempo e a fora de tempo ela tem um objetivo na vida ela não é uma uma tonta ela não é uma bestalhada ela tem um objetivo ela está marchando para o objetivo e vai cumprir aquele objetivo e vai alcançar aquele objetivo ninguém pode impedir que alguém cheio do Espírito Santo marche de um encontro no objetivo e conquiste esse objetivo como eu costumo sempre dizer a vocês amados queridos eu vou repetir os covardes nunca tentam os derrotados nunca insistem mas os vencedores jamais desistem e lá vai ele e lá vai ele e quando ele chegou ele disse quando eu cheguei que vi o muro eu comecei a urrar de chorar naquela madrugada ele saiu três horas da manhã chegou cinco no muro mas chegou eu digo por que meu irmão ele disse assim porque eu vi que não ia ter lugar para eu orar de tanta gente que estava lá na neve chorando diante do Senhor a formiga prepara o seu próprio caminho ela não usa trilhos nem caminhos alheios você vê um assolto aqui quando você está no mato aquela trilhinha abertinha pequenininha como é que uma formiga pode fazer um caminho formiga não suga a bíblia diz que a sangue suga tem duas irmãs como são os nomes das irmãs? dá e dá dá e dá a família a formiga prepara os seus próprios caminhos ela não se aproveita dos outros ela não mete a mão nos outros ela não dá golpe nos outros ela não violenta os outros ela não toma as coisas dos outros ela não usurpa o caminho dos outros ela embora bem frágilzinha ela prepara o seu próprio caminho por onde ela vai passar com todas as formigas protegida guardada para cumprir o seu objetivo entendendo é isso que as pessoas não entendem e observe a formiga não faz não vai pelo caminho dos outros nem pela trilha dos outros ela faz o seu próprio caminho e a bíblia diz não deveis seguir a multidão entendeu irmão? e lá no livro de Jó que é o livro mais antigo da bíblia a bíblia diz assim o caminho é solitário nem as aves de rapino conhecem você tem que ir por esse caminho você tem que andar por esse caminho é um caminho estreito é apertado o caminho que conduz a salvação é uma trilha não é nem um caminho não é um caminho asfaltado mas a formiga prepara o seu caminho ela não usa trilhas nem caminhos alheios vai ter com a formiga o preguiçoso a formiga age e apoia as suas companheiras completamente integrada numa ação comunitária e interativa eu costumo dizer que nós o exército de Deus na terra somos o único exército que abandona o seu ferido na frente de batalha o irmão caiu em pecado é uma lepra para você sabe por quê? porque não foram ensinados não foram treinados você abre a sua bíblia em João 3,16 está lá vamos dizer com o seu bispo João 3,16 porque Deus amou o mundo amou o mundo amou o mundo Deus amou o mundo Deus ama o mundo aí você olha para a pessoa em seu celular e diz assim irmão por quê se Deus ama o mundo você odeia o mundo odeia os ímpios não quer se dar com os ímpios fala mal dos ímpios ele amou o mundo todos nós saindo do mundo irmão e estamos vivendo no mundo diga eu não vivo com o mundo mas vivo no mundo ferido na frente de batalha foi ferido você vai ver está falando mal rapaz irmão caiu em pecado você soube um dia eu fui almoçar só com pastores só líderes falar para eles aqui e fui conversar e na hora de comer eu gosto de sumir ficar sozinho não gosto de muita conversa na hora da comida eu gosto de comer e aí eu fui para um lugar que ninguém ia na porta de entrada do sanitário como é botar mesa ali? ninguém eu já botei ali para ninguém ficar junto de mim mas daqui a pouco só vi mesa chegando e no meio daquela conversa eu de cabeça baixa não vou fazer como nosso irmão Diaco no almoço na casa dele irmão nós já estamos aqui quase duas horas comendo aqui na sua mesa e você não deu uma palavra está calado não falou nada ele fez passa o arroz aí bispo resolveu o problema e ali naquele momento que nós estávamos ali comendo um irmão pastor estou falando de líder ele chegou para mim e disse assim bispo Átila Branão eu disse sim meu filho já soube a última do bispo é de Macedo ele me disse assim na mesa eu aí cheguei você tem quantos anos de pastor fez tem uns 10 anos eu digo assim 10 anos de pastor que bom que coisa experiência tremenda quantas almas você já ganhou para Jesus ele é a bispo eu não tenho assim essa estatística não mas se eu ganhei mil almas no ano já deve ter ganho umas 10 mil para Jesus eu digo ah foi foi muito bem o bispo é de Macedo já ganhou um milhão e 500 mil quando você estiver nesse patamar você vem me falar sobre ele olha para a pessoa que está a seu lado e diga meus ouvidos não são pinico dos infernos vai ter com a formiga preguiçoso a formiga não se assombra nem se intimida com o tamanho da carga que tenha que carregar e sempre se desloca em socorro de outras para ajudá-las a levar sua carga é o único animal que carrega nas costas o dobro do peso do seu corpo elefante não faz isso a formiga faz diga bespo eu quero praticar a bíblia quando ela me ensina levai as cargas uns dos outros a bíblia diz um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te é por isso que graças a Deus aqui na igreja no caminho das águas ninguém tem cargo todo mundo tem carga levai as cargas um dos outros a igreja trabalha silenciosamente a igreja trabalha silenciosamente não fica aqui prestando relatório não a igreja está fazendo isso está fazendo aquilo está fazendo aquilo diga tudo quanto nós devemos fazer e fazemos é única única e exclusivamente para a glória do Senhor aqueles que ainda são desavisados eu quero que vocês saibam o seguinte eu ando pelo mundo todo pregando o evangelho nos sete continentes do mundo para a glória do Senhor e vocês vão saber disso no dia do arrebatamento quando gente de tudo quanto é nacionalidade que eu ganhei para o Senhor vai chegar lá dizer foi o bispo que me ganhou para Jesus e eu vou receber uma coroa de ouro puro como diz a Bíblia cheia de pedras preciosas que são essas vidas que eu ganhei para ele e esse galardão que eu vou receber que é essa coroa é bem igual a da irmã que lava a latrina da igreja vai receber igual a mim no reino de Deus não existe diferença entre as pessoas não existe acepção o único privilegiado e diferenciado é o rei Jesus nós somos obreiros da seara a formiga cumprimenta ou saúda a todos quanto encontra ao longo do caminho sem contudo parar ou deter-se em perda de tempo observem vá para lá para a roça como eu fui e sente no chão e veja elas passando na hora que ela passa uma pela outra mexe a antena a parte do senhor irmã independente de que seja assembleia de Deus batista pré-herbiteriano igreja universal adventista do sétimo dia porque todos esses vão para o inferno todos esses vão para o inferno você quando chegar no céu não vai encontrar um batista nem um pré-herbiteriano nem um metodista nem igreja universal lá não entra nenhum de eles nem assembleia de Deus vai tudo para o inferno no céu só entram os lavados e remidos no sangue de Jesus os nascidos de nós a bíblia diz que nós não temos que lutar contra sangue nós estamos na terra com a espada do espírito para lutar contra satanás e seus exércitos organizados e aí tem um crente aqui lutando sozinho o braço já está duro ele lutando contra o diabo lá vai o diabo para lá ele toma a espada e daqui a pouco chega uma pessoa junto dele e ele diz opa que bom rapaz você está me ajudando o diabo está aqui quase prevalecendo comigo eu quero é bom vem cá você me conhece não não conheço não eu sou da igreja batista e você ah eu sou da assembleia de Deus assembleia de Deus larga o diabo lá vai lutar contra o irmão cumprimenta irmão e não para olha que Jesus quando mandou os setenta ele fez assim a ninguém saldez pelo caminho que Jesus sabia que quando vai saltar a paz do seu irmão ô irmão que bom te ver para largou logo o objetivo mas a formiga não para não ela continua só balança a antena assim ó xalão a formiga vive em sociedade politicamente organizada onde cada uma desempenha as suas próprias tarefas e nela existem líderes e liderados sabia disso? tem a formiga do exército soldados tem a formiga a formiga rainha tem as formigas médicas dentistas formiga advogada formiga cozinheira formiga mecânica tem tudo mas todas estão trabalhando com um único objetivo é isso que Deus quer de você irmão você esteja na igreja integrada na obra dele ah o bispo não me deu nada para fazer e o bispo nunca vai lidar está entendendo? porque você é um preguiçoso em lugar de preguiçoso não é nem no inferno e lá o cara tem que levar o dia todo recebendo o carro com as costas então não pode ser preguiçoso fazendo aeróbica para o diabo que coisa maravilhosa vai ter uma formiga ó preguiçoso a formiga não se preocupa com os obstáculos que tem que transpor para cumprir as suas tarefas sobe em árvore sobe em parede desce colina corta vale atravessa rio eu já vi uma folha boiânia e a formiga em cima no rio ah bicho eu não vou não na favela no morro na rodoviária para distribuir não bicho me deixa aqui no ar condicionado eu nasci para trabalhar no estúdio vai ter com a formiga ó preguiçoso a formiga transporta os seus feridos e machucados jamais os deixando mesmo mortos no local da queda observe isso você pisa a formiga as outras vão e vão carregando tira dali a ferido pelo pecado vai na casa dele tá doente Jesus Cristo ele quer um formigueiro no reino dele olha que ele diz assim ó eu tive nu e não me deste vestir tive fome e não me deste comer eu tive doente e não me foste visitar tive preso e não foste me ver formiga irmão ela não abandona os seus nem os feridos nem os mortos pastor vai lá para celebrar bispo eu não gosto de enterro não manda pastor Manuel para celebrar o culto fúnebre manda o pastor Everaldo não é assim não me mande não que eu não gosto de enterro eu passo mal a formiga partilha de todos os seus bens com o seu semelhante olha aqui essa foi a maior lição de Jesus Cristo quando ele celebrou a penúltima ceia na terra tá lembrado disso? há quase 3 mil anos atrás com aqueles 12 ele pegou o pão partiu e disse esse é o meu corpo que eu estou partindo por vocês partam o de vocês pelos seus irmãos façam isso em memória de mim e a igreja não aprendeu e eles não sabiam e porque eles não entenderam a mensagem de Jesus Judas suicidou se tivesse entendido eram 11 pegava Judas pega o homem você não vai se suicidar não eu vou não vai venha cá vamos levar o homem lá para a cruz para o Senhor perdoar ele olha ele aqui Senhor mas eles não entenderam a mensagem só um 80 anos depois da celebração da ceia entendeu o apóstolo João com 100 anos de idade e ele escreve em 1ª de João 3.16 1ª de João 3.16 nisto nós compreendemos o amor ele deu a vida dele por nós importa que nós devamos dar a nossa vida pelo nosso irmão o apóstolo São Paulo na lucidez do espírito escrevendo aos gálatas mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas que aquele o instrui aquele que é ensinado na palavra de Deus reparta reparta de todos os seus bens com o que lhe ensina reparta de todos os seus bens com o que lhe ensina está fazendo isso igreja? a formiga usa o regime de mutirão para a construção da habitação própria viu Lázaro? ela usa o regime de mutirão todo mundo junto para beneficiar um irmão eu louvo a Deus viu Maurício? pela construção da casa de recuperação não é isso? tão Fernando quantos irmãos foram para lá para limpar para colocar eletricidade para fazer isso tal, 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 tal não é isso? quantos foram? quantos são? quantos foram lá para o abrigo lá da irmã Cícera lá né? para consertar o chão para fazer isso para botar a luz está entendendo? eu não vou falar mais que é muita coisa que tem um ministério grande mas ela o que é que ela faz? diga a formiga a formiga usa o regime de mutirão sai todo domingo junto para pregar o evangelho nas praças vai visitar os doentes mutirão um cara de gente vai construir a casa do irmão que não tem condição de construir o telhado vai fazer em regime de mutirão vai ter com a formiga o preguiçoso a formiga industrializa a matéria prima que amealha tudo que ela junta ela leva para o que se chama de panela do formigueiro e ali ela trabalha libera um ácido que se joga ali em cima aquilo vai fermentando e forma um fungo e aquele fungão fica na panela é o que se alimenta durante todo o período no inverno não pode sair a chuva está batendo e ela está lá comendo o que guardou entendeu irmão? está ouvindo ou não? está ouvindo? ela industrializa tem crente que fica com a matéria prima recebeu aquela bênção aprendeu aquilo na igreja e se apropria da matéria prima tem outros que pegam a matéria prima exporta como matéria prima minatura mas tem outros não que industrializa vai, melhora, estuda tchá, 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 tchá olha para a pessoa que está ao seu lado e diz desisti eu agora quero ser um crente formiga a formiga vai ter com a formiga ó preguiçoso a formiga a certa altura da sua vida oferece a sua própria vida para a fundação de um novo formigueiro vocês não sabiam disso quando ela fica madura ela recebe ordem de sair do formigueiro e ir para um lugar onde não existe formigueiro para criar um formigueiro e ela prepara tudo e morre ali diga a pessoa que está do seu lado o crente formiga ele floresce aonde for plantado e continua florescendo e abrindo outras frentes de trabalho ganhando almas pregando o evangelho fazendo a obra até o dia final amém amém Obrigado.